Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, trazendo para vocês as últimas notícias sobre o concurso público. E acaba de sair uma nota oficial da Secretaria do Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, a CEPLAG, cancelando todas as fases realizadas dos três concursos da segurança pública. E deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, o que significa esse cancelamento, o que você que está participando desse concurso pode fazer, se é que você vai poder fazer alguma coisa, eu quero discutir um pouco como que a própria justiça, como que a lei trata esses cancelamentos, e vamos tratar um pouco do porquê desse cancelamento. Então, o que a nota oficial está dizendo aqui? Que os concursos da Polícia Civil de Alagoas, assim como o concurso da PM de Alagoas, e o concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Estado estão cancelados, todas as fases que foram realizadas. Ou seja, você que participou desses concursos, que foi aprovado aí na prova objetiva, eu acho que o concurso da Polícia Civil de Alagoas já teve a divulgação dos resultados, o concurso do Corpo de Bombeiro já estava no TAF, infelizmente esses concursos estão cancelados. Ou seja, o ato foi anulado pela administração pública. Deixa eu explicar para você o que significa isso. Tem uma súmula 473 do STF, existem legislações que permitem que a administração anule os atos quando eles são elevados de vícios. No caso, foi verificado por meio da Operação LOC, o que foi a Operação LOC? Foi uma operação defragada pela Polícia Civil que verificou que havia um esquema de fraude desses três concursos, da PM de Alagoas, da Polícia Civil de Alagoas e do Corpo de Bombeiros. Então, foram presas algumas pessoas, já tinham tido indícios de fraudes nesses concursos. Como a administração não consegue verificar quais são os candidatos que participaram dessas fraudes, eles resolveram, por bem, cancelar esses concursos, anular os atos administrativos referentes a esse concurso. Eles vão explicar aqui na nota oficial, dada a extensão da fraude, os resultados preliminares da investigação em andamento deixam clara a impossibilidade de plena identificação de todos os que se beneficiaram com o crime. Ou seja, a administração não consegue verificar quem realmente fraudou esses concursos, de forma que impede a exclusão de apenas dos envolvidos no esquema, conforme previsto os itens 15.27 e 15.28 do edital. O que que fala esses itens aí? Aqui ele nem fala qual edital que ele está falando, mas tudo bem. O 15.27 fala, se a qualquer tempo for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que é o caso, que o candidato se utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso. Como eles não sabem quem se beneficiou disso, eles resolveram aqui anular todas essas fases e vão tentar iniciar de novo. E no ponto 15.28 está escrito aqui, ó, o descumprimento de qualquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicar a eliminação do candidato em concurso. Então, depois, qualquer decisão já foi informada para a justiça e busca resguardar o concurso público. Então, realmente, é uma medida extrema e, na minha opinião, uma medida muito cabível. Se você tem um concurso e a lisura daquele concurso está questionada e você não consegue realmente identificar quem participou daquele esquema de fraude ou não, é melhor você anular o concurso. Sei que muita gente passou nesse concurso e isso deve ser terrível, deve ser avassalador e, certamente, a busca desses candidatos é que realmente quem participou dessas fraudes fosse identificado e fosse retirado do concurso. Isso acontece na maior parte dos concursos, né? Até no meu concurso de 2009, da PRF, aconteceu isso. Foi verificado um esquema de fraude em uma sala inteira. Fazia a prova e teve ali um esquema de fraude. Nunca foi muito explicado o que aconteceu, mas foi uma sala lá no Rio de Janeiro. E esse pessoal foi identificado e foi tirado do concurso. Aqui, a justiça, a administração pública, na verdade, não é a justiça, a administração pública, entendeu que não dá para você fazer esse tipo de identificação de quem participou desse esquema. Nesses três concursos. Como não dá para você fazer identificação para que o concurso tenha uma lisura, né? Que eles consigam preservar o concurso e eles vão anular e começar tudo novamente. Por um lado, eu acho isso muito bom. É muito bom que a justiça esteja presente, que mostre que quem frauda concurso realmente pode ser punido. E, por outro lado, é ruim, né? Porque traz novamente uma insegurança, né? Pô, essas pessoas, elas fizeram concurso, elas colocaram todo o empenho, às vezes até passaram, estavam naquela expectativa e agora descobrem que perderam tudo o que fizeram, né? Claro, vão poder fazer de volta, mas se você foi aprovado, você vai ter que ser aprovado novamente. Isso é terrível. E dá para você buscar isso na justiça? Eu vou trazer um pouco do meu entendimento, né? Eu já fiz algumas pesquisas sobre jurisprudência, tudo. É muito difícil você conseguir algo na justiça. Primeiro, você teria que colocar aqui que o dano que você sofreu, e o dano que você sofreu é material, né? Você gastou um dinheiro, se você é de outro estado, para ir até o estado da Lagoas fazer esse concurso. Você teve gasto com hotel, gasto com preparação, tudo. Você teria que colocar esse dano material que você teve, né? Todo esse gasto material, ligar com ele com um concurso, com o cancelamento do concurso. Só que esse cancelamento, ele acontece por uma causa exterior, né? Um grupo de pessoas que conseguiu aí acesso ao gabarito. Então, você conseguir provar isso na justiça, na minha opinião, e se você tiver outra, deixa aqui embaixo, eu acho muito difícil você conseguir comprovar essa causalidade, né? entre o dano e a ação da administração pública. A administração pública aqui, em tese, não teria uma culpa. E você teria muito difícil você comprovar que a administração corroborou para esse cancelamento. Então, infelizmente, é muito complicado você conseguir algo na justiça. Mas, se você tem outro entendimento, deixa aqui embaixo, tá? É diferente, por exemplo, do concurso da UFPR que teve. As pessoas iam fazer o concurso, o concurso foi suspenso, as pessoas gastaram dinheiro, mas a causa era da administração que teve problemas ali na hora de realizar a prova. Então, ali é diferente do que essa situação que a culpa seria aí de um terceiro que tentou burlar o concurso, né? Pode até dizer que a administração também tem sua culpa, né? Porque foi negligente, foi imperita, mas você comprovar isso na justiça eu acho muito complicado. Eu sinto dizer isso, né? Porque eu sei que muita gente gasta uma grana nesses concursos, mas essa é a minha opinião. Deixa aí a tua opinião, como que você estava nesse concurso. E é isso aí, pessoal. Vamos esperar aí os desdobramentos disso daí, os novos concursos, né? Certamente eles vão ser feitos, quem sabe, até na própria administração. Lembrando que o próximo ano vai ser uma correria, porque até junho eles têm que fazer os concursos por causa do ano eleitoral. Então, certamente eles vão dar andamento aí para reabrir esses concursos. É isso daí e bora estudar!